Tuas palavras como um espelho, cristais de visão Me refletem, se quebram, cortam a respiração Duas palavras, duras palavras, como uma prisão Me deixam de fora, fora de circulação Soldado a sonhos, comandado em tuas mãos Entrega vícios e crenças, às vezes rolo pelo chão Me achas lento, quando atravesso a escuridão Por um momento eu me sinto, comandado em tuas mãos Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim? Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim? Até quando você vai ficar, fazendo o que quer comigo? Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim? Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim? Até quando você vai ficar, sem saber o que quer de mim? Sem saber Sem saber